Boa tarde amigos do canal Galera estamos de Fuscão de novo Andou chovendo por aqui esses dias Tem qualquer coisa que vocês barram Andou chovendo por aqui esses dias Aí vamos levar um cascalho Com o pessoal ali O outro colega está vindo no outro caminhãozinho O Pasciro vai carregar nós aí A carregadeira do JCP Já está fazendo uma liga do material aqui primeiro Vamos aguardar aqui Fazendo uma mistura aqui galera E como aquele material lá é muito grosso Pode pôr ele sozinho não Esse aqui é um tipo de cascalho galera Esse vermelho também é outro tipo de cascalho Aí eu estou fazendo uma mistura Com a escória lá Tem esse material aí também E aí Tchau 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 O lugar que nós vamos levar aqui galera É até mesmo muito longe Até perto A gente faz essa mistura aí Vocês podem ver Tchau 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 Tchau